Música Ícaro, Matheus e Marcelo são estudantes do Centro de Informática da UFPB e vão disputar pela segunda vez a fase final da Maratona Nacional de Programação. A Maratona de Programação tem por objetivo principalmente incentivar os alunos a irem mais a fundo em problemas de algoritmo, em problemas de matemática, em problemas de programação e também promover o desenvolvimento de software e a integração de várias comunidades, de várias universidades para que a gente possa fazer um network melhor com as outras universidades e ter mais contatos para lá no futuro ficar um ambiente mais integralizado. A 21ª edição do evento será realizada em Belo Horizonte nos dias 11 e 12 de novembro. Nessa fase da disputa, os estudantes terão que solucionar questões de programação. A prova pode ser dividida em vários temas, ela é dividida em vários temas, pode envolver paradigmas, programação dinâmica, programação gulosa, grafos, matemática, análise combinatória e nessa prova são dadas 12 questões e nessas questões podem cair qualquer um desses temas. Professor e treinador da equipe, Vivek, ressaltou a iniciativa dos alunos em participar de uma competição a nível nacional. É extremamente importante, então se você analisa empresas agora de ponta, como Google ou Facebook, eles começam a colher novos recrutas a partir dessa plataforma de olimpíadas e maratões de programação. O treinamento na maratona, ela envolve estudo de muito algoritmo, então a gente chega no mercado de trabalho tendo uma boa base, um bom conhecimento e também facilidade para resolver os problemas.